E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS, estamos com mais um videozinho, hoje trazendo o que? O 67º episódio da nossa linda, bela, maravilhosa saga em Alden Ring fazendo a platina, isso mesmo, o personagem da vez, ele mesmo, o Guguinha Praeiro de Mongagoabit de vocês. Eu já vou pegar uma espada aqui no nosso baú, a espada grande do Cavaleiro Banido, porque ela será a nova dupla, que vai servir para finalizar o jogo aqui juntamente com a espada Blasfema, estamos caminhando pelos últimos bosses já, e vamos lá, vou fortalecer mais essa arma, deixar no máximo, eu vou deixar as duas com imbuimento de fogo, Porque os últimos chefes, se eu não estou enganado, eles tem bastante resistência a dano divino, aí não compensa deixar o divino na build de forma alguma, e vou aproveitar para trocar a cinza de guerra, dessa aqui eu vou deixar a chama do leão vermelho, que é melhor, nesse caso vai ficar com a escala em fé, com dano de fogo, E vamos ver o nível aqui, 165, com bastante força, bastante fé, vitalidade e fortitude no char. No último episódio acabamos de fazer mais exploração desta área aqui, que é Faro Azula, e já chegamos na lateral da grande ponte, já fizemos tudo que tem antes de derrotar o chefão da área, que é a Fera Bestial, e depois a Malikete, é um chefe de duas fases, que é muito nervoso e brabo. Então vamos lá, e está sendo guardado por um cavaleiro dracônico, isso mesmo, bora lá fazer essa peleja, nem percebeu a minha presença ainda, está certo, mas agora vai perceber, bem, é igualzinho àquele que tem na entrada de Lendon, é idêntico. Achei que não tinha caído para o crítico, mas não caiu, quer dizer, isso aqui não cai para o crítico, só dá uma atordoada, nada de tão grave. Recarregou o escudo. Vou tentar finalizar com a Apple Art, deu certo. Good Fight, meu querido, fique bem, toda armadura de dragão mal formado, pedro de forja sombria nível 7, e chegou a nossa hora, vamos entrar nessa peleja. Primeira fase não tem cutscene, mas a segunda tem, que eu me lembro muito bem. Então salvamos. Primeiro a fazer igual a luta contra o Guhrank, clérigo bestial. Fera bestial, falei? Clérigo. Cuidado com os cantos da arena aí para não cair, tá? Que é perigoso. Eu vou sempre contra-golpeando no colinho. Para longe que vai vir pedra. Cai uma pedra. Todos os ataques dele são baseados no que? Em pedrinhas que ele vai tacando na gente. Seja em estilhaço, seja uma pedrona que ele taca pelo chão. E assim vai. Conselho maior é contra-golpear na hora que ele faz esse golpe de perfuração. Com o R2, né? Pula L1, na verdade. Às vezes ele segura mais para atacar a pedra, às vezes não. Dá para pular disso aí também. Aconselho. Quando ele está com o poderzinho pelo chão e vem aquela onda terremoteal, dá para você pular. Então, a segunda fase, ela é bem mais difícil que a primeira, na minha opinião. Por quê? Qualquer vacilada em sequência, a gente já acaba morrendo. Eu vou tentar explicar aqui como é que funciona. Mas é uma luta muito rápida, então é difícil de explicar. Começar pelo ataque scriptado que ele dá sempre no começo da segunda fase. Ele sempre dá o mesmo combo. Então, se você dá um passinho para trás e depois ir para cima, você não vai sofrer dano. Fica bem embaixo dele, tá? Foge da primeira espadada indo um pouquinho para trás, depois já vai para cima, porque aí você não vai sofrer dano. Nisso dá para derrubar ele, fazer um crítico, dependendo da sua build. Aí vai de você, né? O que você vai querer fazer? Mas eu vou tentar explorar um pouco os ataques dele, ver como é que esquiva e tudo mais. Chefe bonito. Chefe bonito, viu? Oh my god! Que armadura é essa? Caramba! Está sorrindo. Me recuperar, viu? Um pouquinho para trás. Escapa dessa, vai para baixo dele e ataca. Olha só, caiu! Ele até cai. Se eu desse o crítico e já que eu tivesse finalizar, dava para fazer. Rapaz, que perigo, hein? Esse é o ataque melhor para contra-golpear. Ele explode, dá duas voltinhas e dá para você ir para trás dele. Fica com a espada no chão. Então, você vai na diagonal e esquiva para trás. Dá para dar parry quando a espada dele fica brilhante, né? Amarelado. Com aquele item que eu peguei no episódio passado, ó. Do invasor. Está vendo como é que escapa disso? Bem de boa. Ele está repetindo muito esse movimento. As rodadinhas, eu vou para as costas. Perceberam? Aí! É menos um chefão de All The Ring. Maleketis, derrotado! O esquema dele é esse aí, pessoal. Vai na fé. Fugindo ali das lamininhas dele que vai dar tudo certo. Tudo certo. Certo. Tudo certo. A Rune da Death é descanso. 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 Ainda somos os áudios. Tá bom. Obrigado. E agora eu pego um item que era impegável na outra lenda. Se eu descer nesse buraquinho... Onde eu vou parar? Lá no esgoto. Ou seja... Se você ainda não tiver feito... O procedimento... Pra fazer o final da chama frenética... Dá pra fazer ainda. Dá pra você descer... Lá e fazer seu final... Mesmo com o Lendl em chamas. Medalhão de Ambar Carmesin 2. Esqueci de tirar esse fragmento de Alexander. Nem usar. Colocar esse... Vai aumentar nosso HP de 2204 pra 2380. É o melhor Ambar Carmesin de todos. Olha como é que tá aqui agora. Não dá mais pra ir pra lá. Ah, arrependimento. Boa, boa. Vou voltar pra cima. Mas vou fazer outra coisa primeiro. Eu vou vir para... Terras Proibidas. Porque tem mais um Talismã Lendário. Se não me engano esse aqui é o último Talismã Lendário. Que vamos pegar. Que é o selo da Tervore mais 2. É o melhor... Desse estilo aqui ó. Da benção da Tervore. Só dá pra acessar vindo dessa fogueira. Que tá depois das Terras Proibidas. Olha que coisa hein. Inclusive eu esqueci de ativar a runa... A última grande runa que eu peguei. Do Mogwin. Acho que eu não ativei ainda. É do Mogwin. Não ativei não? Acho que não. Ativa no mesmo lugar da runa do Morgoth. Aqui no meio tem um negócio. Esqueci de pegar. Ai. Palhaçada hein. Ali no meio tem um item. Que eu deixei passar. Era melhor ter deixado passar mesmo hein. Que vacilo. Tem que chamar de novo. Queda. Queda. Queda sempre nos trolando. Será que esse elevador é grande? Demora um pouquinho pra chegar. Então pessoal. Aqui no meio. Ali estão vendo que tem uma entrada. Eu tenho que dar um pulo bonito. Aê. O que que tem aqui? Traje de oficial. Me lembrando bastante do traje de oficial lá do Devon Souls. E em cima da mesa. Lâmina do chamado. Que lâmina é essa? Ela tem dano sagrado também. Escala em fé. C. Olha só. Lâmina do Vindouro. É o weapon art dela. É uma adaguinha. De fé. Olha a lâmina do Vindouro aí. Que coisa bela. Que coisa bonita. Pô. Curti pra caramba. Poderia até ter usado isso aí. Sem problemas. Dá pra descer. Daqui dá pra descer. Bom. Ficou pra trás né. O que ficou pra trás. Já passou. O que passou, passou. Tá no passado. E é isso mesmo. Eu creio que a espada blasfema. Tenha sido a melhor opção mesmo. No geral. Pra essa build que a gente fez. Não tem como. ficar melhor que isso. Provavelmente. E. No próximo detonado que eu fizer. Daqui um tempinho. Eu vou fazer. Provavelmente a platina de novo. Só que sem explorar todos os cantinhos. Igual eu fiz aqui. E aí vai ser bem legal. Vou fazer um mago. Vai ser bem diferente. Será que é aqui? Não dá pra cá. É na outra saída. um rolo. Um rolo aí pra pegar o item. Mas vale muito a pena. Porque esse talismã é um dos melhores. Pra quem gosta de sobreviver. Pra quem gosta de ter atributos de sobrevivência. Igual a minha pessoa É o ótimo O ótimo do ótimo Será que eu derroto esse cara? Vou tentar derrotar esse cara aí Coitado Caiu estribuchando Vou estar olhando a paisagem Tá certo? Não, não tá tão certo assim Porque a paisagem não tá lá aquelas coisas Pô, mas que rolê, hein? Eu vou ter que chamar de novo o elevador A galera vindo Morte adiante, concordo Venha, elevador Tá tudo mudado aqui agora Tudo diferente Tinha um monte de feras nessa parte Não vai ter mais Só vai ter um monte de cobrinhas Tem três cobrinhas nessa área Ou duas ou três Aquelas cobrinhas lá que Fica atacando fogo na gente Virou capital cinzenta Tá lá embaixo Pernas pra QT Quero Não sei se tem mais alguma coisa dos lados Realmente não sei Ali a porta tá fechada Eu vou Pelo meio mesmo Tá lá meu item Ih, nasceu a cobra Não sei o que ganha derrotando elas, não Mas eu poderia derrotar, né? Só de teste São três mesmo Alguma delas não me viu Ou todas me viram Aquela ali me viu Parece Desistiu Vou pegar essa do canto Vamos ver se dá certo Tomara que ela sobreviva Ativar minha runa de novo Seja o que mais God quiser Que isso Tá mais difícil do que o chefão Caiu, que sorte Ô, louco Pega, pega o crítico Pô, elas tão muito difíceis Explodiu duas vezes Morra Só pra ver o que ela dropa Não dropou nada Talvez derrotando as três Dê alguma coisa Vamos ver Se não der Eu vou ficar de veras triste Aí Essa me viu Segura Chega no meio da gapela Dá uma explodida Agora Caiu Olha lá Explosão Corrediço Não adianta Finalizada Aí Finalizamos Finalizamos Falta uma Eu tenho que ganhar Alguma coisa Tá procurando o que? Tá na esperança De achar algo Só um pouco mais pacífica Tá tranquilinha Crítico Com todos os buffs É mais fácil E aí Ganha o que? Não me diga Não me deram nada É preciso avançar Rapidamente adiante Então ofereça semente Será que tem mais algo Aqui? Não tem mais nada Triste história Onde que eu ativei A runa do Morgoth? Foi aqui? Eu acho que foi aqui Né? Isso mesmo Torre divina De altos lestes Então ativamos A grande runa De Morgue Também É bem vermelhinha Concede uma bênção De sangue A fantasmas Basicamente Essa runa Vai Fortificar Vai fortalecer Os seus summons As suas cinzas De invocação Certo? Concede uma bênção Do sangue Aos fantasmas Invocadas E dá uma grande runa Fantasma Quando a invasão Obtém sucesso Ele também funciona No PVP É meio louco Essa runa Morg e Morgoth São irmãos gêmeos Suas grandes runas São naturalmente Similares Mas a runa de Morg É coberta por sangue Amaldiçoada De seu amor devoto Pela lama miserável Em que nasceu Loucura total Upgrade Colocar mais Força Mais destreza 267 Vou voltar Para a capital Das cinzas Vou trocar O meu Benção da Térfore Vamos colocar O melhor Tirar minha câmera Aqui Para vocês verem Como é que é a melhora Vou deixar sem nada Primeiro Vou deixar sem nada Então sem nada Vamos ver Meu PV 2300 PF 126 Vigor 142 Se eu colocar o nível 1 Dá essa melhorada Na verdade aumenta a carga de equipamento Tá 108.2 A carga de equipamento O que vai melhorar O PV O vigor E carga de equipamento Vamos olhar As melhoras Esse é o 0 Esse é o mais 1 Esse é o mais 2 Não é tanta diferença Assim de um para o outro Mas do 1 para o 0 Para o mais 2 Já dá uma diferença boa E sem nada Para o mais 2 Dá uma diferença Muito grande Melhora tudo Então Benção da Térfore Mais 2 Tá aí Tá Pega esse talismã Lendário Super lendário Pra cá Arco de runa Morrolê E quem tá aqui? O Corrin Oh É você Eu finalmente Come to understand O Mestre É nada mais Que um Madman Enchanted Por uma Vain E Ruinosa Delusion Ele Rejeitou A perfeição Do O 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 Could There Be A More Pitiable Comedy Look At It The Culmination Of Perfection Burning Before Our Very Eyes Of O Oh O I Come to Understand The Master Is Nothing More Than A Madman Enchanted By A Vein And Ruinous Delusion Seeking To É isso que ele fala no final da sua participação. Próxima vez que eu recarregar a área, ele vai ter morrido. É, pois é. E vindo mais pra cá, tem o final da quest do Máscara Dourada. É isso aí. Agora, por que de aparecer essa flor aqui, eu não faço a menor ideia. Tá guardando algo? Pode ir, Miranda? Então tá, né? A posição da finalização da quest é aqui, onde vai estar a runa. Pra fazer mais um dos finais alternativos da Ordem Áurea. Runa de reparo da Ordem Perfeita. Vou recarregar a área de novo. E vou lá, pegar os loots. Se eu não tô enganado, tem mais alguma coisa subindo por ali, ó. Nada de tão, assim, importantão, mas tem coisas ali pra lootear. E o Corrin se foi. E o Corrin se foi. Só entregar pras gêmeas do santuário. As irmãs idosas da mesa redonda, que dá pra comprar lá tudo que ele vendia. Armadura do Máscara de Ouro. Tudo bem. Fizemos o que tinha pra fazer. Tá meio enrolado isso aqui, né? Porque tem uma exploração meio complicada, essa parte das cinzas. Que tem um campo muito vasto, só que sem inimigos, sem muita coisa, assim. Então fica uma exploração tanto quanto chata. Mas é o que tem, né? É o que tem agora. Pra fazer, vamos, já que estamos explorando. Mais ou menos por aqui que vai ter uma escada. Na Asa do Dragão. É, a mesma escada. Bem bolado demais essa área. Fala sério. Conferindo se tem algo aqui. Eu acho que tem alguma coisa aqui. Lá no fundo, no fundo, vai ter alguma coisa. Ali. Ah, consegui chegar do outro lado. Ali tem um gárgula. As pessoas morreram aqui, por que será? Será que é por causa do gárgula? Parece ser um cara deveras forte. Pedra de foge a dracônica sombria. Isso aí. Tentar enfrentar o gárgula. Já que estou aqui. Subiu. Tá fazendo aí, rapaz. Como é que eu subo ali? Facilidade que ele cai para o crítico, né? É incrível. É, não adianta, não há nada melhor para fazer ficar hipocrítico do que essa chama da juba vermelha. Olha, contra a gárgula. É incrível. Parece-me que aqui não tem mais nada. Parece. Esse vídeo está ficando muito maior do que eu imaginei que ficaria, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu só vou derrotar mais um chefe e vou deixar dois chefes para o próximo episódio. Aqui é a queda. É legal essa exploração. É bonita. Bem diferente. Tem inimigos aqui? Oráculo adiante? Ofereça semente? Como assim ofereça semente? Tem alguma coisa para fazer aqui? Bom, nunca ouvi falar que tem alguma coisa para fazer ali, não. Segunda vez que aparece o negócio de oferecer semente. Lá para cima eu acho que não tem nada. Mas mesmo assim eu estou indo. Porque eu não me lembro realmente se tem alguma coisa. Perdoe-me se não tiver nada, tá? Mas é bom para conhecer o mapa também. Ver como é que ficou. A visão. Uma galera aí. Aí, beleza. Como é que ficou a árvore? Então vamos para o que interessa. Se tiver alguma coisa faltando, depois eu venho aqui de novo. Vamos enfrentar o chefe agora. O que mais valeu a pena mesmo foi o talismã e a pedra dracônica sombria. Sem comparações. Foi uma coisa linda de se ver. Essa lança. A lança de gran saco estava para baixo. E a cinza ia cobrir a lança. Não ia dar para pegar. Então é uma arma perdível. Mas é como eu disse. Nada que impeça você de pegar de um amigo no online. Se a pessoa te dropar, também serve do mesmo jeito. Não precisa pegar no seu jogo. Né? De maneira totalmente honesta. Você pode dar aquela trambicagem. Se você quiser. Sem problemas. Não, não quero descer aqui não. Estou de boa. Então, aqui tem um chefe. Que é muito simples. Porém, se você der muito espaço para ele. Ele começa a soltar muita magia. E aí pode complicar. Por tanto. Eu vou. Eu vou normal nele. Vai. Mas eu aconselharia colocar alguma proteção. Contra dano mágico. Tipo isso aqui. Talismã de Draco de Feitiço. Mais dois. Mas vamos do jeito que. Que vamos. E é isso aí. É só descer a lenha. Não dar espaço para ele fugir. Que vai dar tudo certo. É o sabe tudo. O senhor Gideon Ofnir. O sabe tudo. Começa já atacando. Dessa forma. Ele vai se curar. Daqui a pouco. Se curou. E continua descendo a lenha. Estivou? Aí. Só isso. Ele vai soltar algumas magias aí. Que é só você rodelar para fugir. Mas. Pô. Esse chefe. Ele é muito de boa. Sério mesmo. Dificilmente vamos ter dificuldades nele. É tipo como se fosse um invasor mesmo. O centro não sabe tudo. Toda a armadura não sabe tudo. Ok, ok. Ele é de onde eu vim. Sim. Para cá só tem mais uma visão bonita. Ou tem algo nesse telhado. Olha. Um cebinho sagrado. Sabia que eu ia conseguir alguma coisa. Para lá. Acho que não tem nada não. Então. Agora eu já estou na porta de outro boss. Esse boss aqui. É um show a parte pessoal. É o Roara Lux. É um dos melhores chefes que tem no jogo. Achei que aparecia mais coisa aqui. Não aparece muita coisa não. O cara chorando. Se lamentando na cadeira. Ele retornou. O Lorde retornou finalmente. Nosso primeiro Lorde. Para brandir o anel Pristino mais uma vez. É nóis mesmo. É nóis mesmo. Salvamos. Salvamos. Só que esse aqui. E o último boss. Eu vou deixar para o próximo episódio. Beleza pessoal. Que aí vai ficar bem melhor dividido. Esse aqui deu 40 minutos. Dessa exploração da cidade das cinzas. Praticamente. Muito tempo. É nó próximo. Tamo junto aí. Tamo junto e misturado. Cura da Térvore. É uma agiazinha para nós. Mais encantamento. O chefe está ali na frente. Vamos enfrentar na mesma arena. Do Morgoth. Firmeza pessoal. Então é isso. Eu vou finalizar esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Se gostou. Não esquece de apoiar o canal. Deixe sempre o joinha. O favorito. Comentário bonito. E se inscreve no canal. Se não está inscrito. Nosso Guguinha. Semi Praeiro de Bom Gagobit. Vai ficando por aqui. Vamos embora. Até a próxima. Falou. Tchau.